E aí, galera, então bom, com vocês aqui eu falo vídeo oculto e bora mais um vídeo de The Mind of Ice aqui, Repentance. E galera, bora hoje continuar aqui com a nossa saga com os personagens tentados, Tented Charakteris, onde no último episódio a gente jogou de Blue Baby, né? E hoje a gente vai jogar de Eve, onde nós iremos ler exatamente deste momento o que acontece com ela, né? Então vem aqui. Tented Eve, start with two hard hearts. Então ela começa com apenas dois corações vermelhos e possesses the lowest base I hate all sharks in the game. Ela tem a menor taxa de tiro de todos os personagens do jogo. É mais devagar, mais lento que a maioria dos familiares, inclusive. Unlike Binar, exatamente como a sua parte... Não. Ao contrário da sua parte normal, Tented Eve não estarta, não começa com o Dead Bird nem a War of Babylon. Em vez disso, ela começa com o Sumptorium. É um item que fica no slot de item consumível. Depois de segurar pra baixo o botão de tiro por dois segundos, Então se você ficar segurando pra baixo o botão de tiro por dois segundos, ela vai spawnar um familiar que atira, né? Pelo menos é o que eu entendi. Pra cada vez que você usar... Pra cada vez que um familiar desse for spawnado, um God Coach Familiar, né? Metade de um coração vermelho vai ser drenado. E esse processo pode ser repetido o quanto você quiser, até que sobe apenas meio coração no seu personagem. Quando você usa o Sumptorium, ele destrói todos os Blood Coaches familiares, né? Retornando a vida pra quem criou, que no caso é a Eve, né? E dando dano nos inimigos que passar por dentro, igual a três vezes o seu dano. Ok. Pra cada... Remaining Cloth is killed. Pra cada vez que você matar um familiar desses, a Eve tem uma... E a Eve only have all left two years... Tá, eu entendi. If every remaining Cloth is killed... Ah tá, se todo... Quando todos os Cloths, todos os familiares forem mortos e a Eve tiver apenas meio coração, ela vai garantidamente ativar um efeito do War of Babylon. Mesmo que ela não tenha o War of Babylon, ela vai ativar um efeito igual o War of Babylon. E vai ganhar... And... Begins to use the Sumptorium as a Apple. E aí o item dela, do Sumptorium, vai virar um item de... Que funciona igual a Monski Knife, né? Vai virar um item de ataque. Maneiro. Esse efeito dura... Enquanto a Eve tiver... Até a Eve ganhar vida ou sumonar um familiar. Né? Esse Cloth aí, esse bichinho. Ahn... Tell the effect you persist until the next room is entered. E esse efeito vai permanecer até que você entre na próxima sala. Esse efeito também pode ser triggerado se a tente de Eve sumonar um Blood Clutch, Will having no others. Então ela pode se sumonar. Esse efeito vai ser ativado quando a Eve sumonar um desses familiares, quando não tem nenhum outro. E... He is left with half heart. E quando ele tiver com apenas... Quando ela tiver apenas meio coração, é isso? While he under this effect. E antes desse efeito, qualquer sumo, Blood Clutch. Tipo, quando eu tiver ativo, na verdade, tem esse efeito. Os sumons de Blood Clutch vão usar uma pequena Monski Knife. Interessante. Interessante, interessante. Vamos ver como é que tá aqui o tutorial. Ó, pra mexer, pra atacar. Hold pra qualquer lado. Ah, entendi. Ah, é esse bichinho que spawna? Eu já vi esse bichinho. Eu não lembro quando que eu vi esse bichinho, mas eu vi. Space item. Mas não é espaço, né? Ó, e o jogo tá mentindo, ó. Não é espaço que ativa isso aqui. É o... Ok. Vamos ativar aqui duas vezes. Esses bichinhos são mó bons, cara. Esses bichinhos são muito bons. Ó. Ah, eu não posso continuar apertando. Putz. Putz. Eu não posso continuar apertando, né, velho? Ah, dá pra fazer isso, ó. E peraí a vida. Tem que ficar atirando sem apertar. Que doideira. Muito ruim isso. Ó, o One Shop Item For Free. Interessante. Posso ficar lá conseguindo pegar o... É... Direito de Nascença, né? Peraí a vida aí, tia. Vai ser difícil jogar com ela desse jeito, viu? Não gosto de ter muito disso, não. Esses bichinhos morrem? É como se eu estivesse jogando com o The Lost. Hã? Putz. Ui. Nossa. Fiquei com medo. Peraí. 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 Ah, e eu não consumo os bichos que eu não recupero a vida. Peraí. Se fosse o Direito de Nascença lá, o Board to Write, seria melhor ainda. Porque eu quero muito saber qual é o efeito desse item pra todos os personagens, né? Que a gente tem. Parece que os bichinhos vão meio que morrendo. Agora eu fiquei confuso. Sabia que eles estão ficando pequenininhos? Olha lá, ó. O que será que é isso? Que efeito maluco é esse? Ah, eles morrem mesmo. Eles duram, tipo, uma quantidade certinha de salas, parece. Ai, meus bichinhos da Triple Shot também. Não tinha percebido isso. Eles dão tiro de Triple Shot. Que maneiro. Muito maneiro. Interessante. Bom, eu imagino que esses Blood Coats, eles só spawnam se for coração vermelho. Coração azul e Black Heart, eles provavelmente não são afetados, né? Eu espero, pelo menos, que seja assim. Onde tem o machado. Eu entrei no pior lugar possível. Não é muito da pra não acabar morrendo, né? Calma aí, tipo. Opa. O Emperor. E Hermit. Acho que eu prefiro a Hermit. Não é Hermit. Os dois deles são legais. Um eu não preciso de tanto dinheiro pra poder continuar utilizando, né? O outro eu preciso. Meu Deus, que medo. Au! Droga. Increase Fart Size. Ah, que item inútil. Eles dão a mesma quantidade de dano que eu, será? Será? Tem que ficar absorvendo eles porque parece que eles estão morrendo. Então, eu acho que, sei lá, posso acabar perdendo a vida, né? Ui! Eles me defendem contra tiro também. Isso é legal, né? Ah! Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Pim, pô. Chatão. Sei que você tá com o Slow e tal, mas não é tudo isso também, né? E morreu. Ó, dá pra spawnar mais bichinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caralho, maluco. É horrível de acertar esses caras. Peraí, deixa eu consumir eles aqui. Nossa, que lento. Quase morri. Se eu tivesse com o Meio Coração, eu morreria. Que isso? Bônus Pur, Enemy Spawn, Floating Bônus On Death, Bônus Block, Projectiles. É tipo o efeito do Book of the Dead, só que sem o Book of the Dead. É isso? Não tô reclamando, parece que se for isso é muito bom. Ah, que tristeza. Pô, nem tô usando meu item, é verdade. É inútil pra caralho também, né? É, só que os bagulho ficam flutuando, aí é. Meio merda, né? Tears Up, caralho, isso foi inesperadamente muito bom. Puts. Puts. Turns um container or two soul hearts into broken hearts. Spawn item from victory into wrong item. Uh, the more time is used. Deleuner, 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 deleuner. Vamo lá. Ups, que merda, cara. Ai, trollou. Nove dollars. E é isso aí, eu vou usar esse cara só uma vez. E já é o suficiente já. Pô, mas meu item é muito ruim, né? Meu Deus do céu, caralho, que merda de item. E se eu deveria Deveria explorar o resto do andar Mas é que eu quero achar minha loja Ui Obrigado por morrer Achei a loja Ah, claro que tem inimigo aqui Bows of Steel Mentira Esse item aqui é interessante Não dá pra reclamar muito dele não Ele tem sua funcionalidade Utilizável, né? Au! Pô, que salam a merda também, né? Putz grila Tinha uma bateria Aonde? Ah, tá aqui Droga Queria pegar Bom, tenho muita bomba, né? Muita bomba não é exatamente a palavra, né? Eu tenho algumas bombas Parece que os boneheartszinhos dão dano nos inimigos Maneiro Maneiro Lemon party Lemon party Lemon party Peraí, deixa eu absorver uma galerinha que eles estão muito fracos. Absorve. Bora pro fight. Ah, é efeito do... Mitri? Sei lá. Escapulário? Não sei. Difícil esviar com todo mundo, hein? Diria até que é impossível. Opa! Por que deu esse barulhinho? Não sei por que deu esse barulhinho. Muito bom, Tears Up. Muito bom mesmo. Vambora. Ahn, vamos ver o que tem aqui dentro. Uh! Uh! Não sei se eu gosto tanto disso aí, viu? Não sei. Pô, queria só me ver a minha sala de anjo. Ah, spawnou dois bagulhinho. Opa! Que loucura é essa? Que loucura é essa? Ai, um rush! Nossa, mais Tears Up. Caralho! E vida pra cacete também, meu Deus. Isso foi ótimo. Uh! 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 Aaaaah! Brincou! Uh! Ops, eu podia ter usado essa bomba Troll pra tentar abrir aqui. É, mosquei. Mosquei. Opa! Jacob Leather. Bom. Bom demais, inclusive. Bomba tá vindo, né? Mas... Chave... Esquece. Oh, Libra. Eita preula. Olha o cheers up do menino. É que diminuiu um pouco o meu dano, né? Mas... Ficou maneiro. Aí... Oh, tem os sete chaves. Ah, o efeito do Libra. Mano, esse item é muito roubado, velho. Eu vou... Como que é o nome? Metronome. Porque ele me deu todos os itens que o Libra daria. Eita porra. Que que foi isso? Ah... Caralho. É o efeito do Trinket. Muito legal. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sabia que era tão absurdo assim o efeito. Maneiro. Gostei, gostei. Não achei ruim, não. Deixa eu absorver isso aqui. Doar uns corações aqui. Por favor, me dá um agapeco. Oh! Pig Bank? Caraca! Pena que eu não usei antes. Pena que eu não usei antes. Opa! Ainda não acabou. Droga, poderia ter me dado o coração, né? Mas tá bom. Tem o meio coração ali, mas tanto faz. É, eu perdi os corações vermelhos e isso não é bom. Ao mesmo tempo que também não é ruim, hein? Porque eu tô com bastante tears up agora, isso é... né? Facilita um pouco. Ah, meu Deus do céu. Puts. Ué? Ah, Soul Heart. Quê? Não! Para! De consumir os Soul Hearts! Pelo amor de Deus! Ah, mas eu recupero de volta. Entendi. Beleza. Recupera. Ele tá safe. Mais ou menos, né? Pô, maneiro. Ele faz uns bichinhos de outras cores. Gostei. Mas não faz mais isso não. Porque eu ia acabar morrendo. Talvez eu ainda volte a pegar aquele... É... Nine lives? Não sei. É que eu tenho que perder essas vidas que eu tô, né? Ô meu tio! Você tá fazendo... Você tá consumindo os Soul Heart por causa de quê? Consumia antes já e eu não tinha percebido? Que efeito que deu? Eu não vi. Isso não foi muito ruim. Ai ai. Ah, recuperou minha vida. Recuperou pra caramba, inclusive. Mais cheers up? Caraca. Não vou reclamar não. O que que tem aqui? Puts. Talvez isso seja muito bom. Talvez. Eu vou tentar matar o Mega Satan, pelo menos se eu tiver a chance, já ajuda, né? Olha só! Aplica o efeito dos dois itens de espaço. Ui, absorvi o meu Eternal Heart, tá maluco? Nossa, ainda bem que eu comi ele na hora que eu ia levar o dano. Vou levar o meu Eternal Heart aí, cara, tá maluco? Deu efeito de 10 bombas, eu ganhei 10 bombas. Ah, vambora. Mas é um foguinho temporário, parece que é um foguinho bem merda na verdade, né? É um foguinho bem merda. Eu ganhei o HP? Ganhei, né? Ou não? Não sei. Calma aí, seus noia. Eita! Tô cheio dos bagulho agora, hein? Pô, meus familiares, se tivesse com tiro perseguidor agora, seria maravilhoso, hein? Fala pra tu. Eita! Deu efeito do... Como é o nome? Do Ocular Rift. Peraí, espera minha vida aí. Oh, 10 zão... Death... Ah não! Putz, usei sem querer. Era pra ter usado o item de espaço. Ahn, taquei. Nossa, de novo você, cara? Tô com menos dois corações já, né? Quê? Nossa, que efeito foi esse? O inimigo virou outra coisa e depois eu me joguei pra baixo e não entendi nada. Não entendi nada. Deve ser esse foguinho esquisito aí, ele deve estar transformando os inimigos. Olha um cocôzinho branco. Nossa, não ter mapa é horrível. Principalmente pra mim. ... O do Lover? Senhor, uma A de troca de espada. Calma aí, cara. Uh! Ah! Tô sem Soul Heart, cara. Aí é arriscado. Mas o que eu queria, eu queria. Ah, não. Você, velho. Vou ficar com 99 dinheiros. Já, já. Aí não é muito bom. Pô, achei que ia dropar o item. The Tower? Ixi, marido. Au! O cara da brainstorming nesse andar está de sacanagem, velho. Não! Pops! Nossa! Era só pra absorver os bichinhos. Que isso? É um tiro de brimstone ali do... Que doideira é essa? Peraí, todos os tiros estão perseguidores? É isso mesmo? Mas eu acho que ainda não vale a pena. Putz, eu vou morrer. Não! Tudo bem? Pois não, tudo bem? Tem que... Ainda bem que o jogo deu um boss perfeito de boa, assim. Tá... Droga velho! Era pra ter vindo pásco Eu levei dano aqui, Google lâmp ona. Aqui do lado, né, mano? Desgraça. Range down. Health up. Health up. Hematemesis. Hematemesis. As lojas não estão vindo nada. Meu Deus do céu. Esse cara não vai me dropar nada, né? Ow. Aqui pode ser minha salvação. Relax. Mais uma relax. Opa. Me ajuda aí, cara. Obrigado. Obrigado. Se me der uma full health... Será que eu não ia saber se é uma full health, né? E aí, como é que eu vou saber se é uma full health? Tem que usar, né? Cara, eu não quero gastar uma chave aqui pra sair daqui, velho. Deixa eu passar pro outro lado. Passei. Não é uma full health. Música É uma full health. Música Droga Calma aí Chave não Ferrou 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 galera Aí É Eu queria ter doado mais pra esse carinha Mas infelizmente tá um Hum Não é Hum Acho que não é aqui também Não tem mapa né cara Flabs Pode ser aqui cara Ou até aqui Então dane-se É não poderia ser aqui do lado na verdade Bom, tenho 15 bombas ainda Dá pra tentar Ah Estourei o bagulho Achei alguma coisa Ok Vipone 1 Esse barulho Bom, o Liberty Cap é bom Isso aqui vai ser a full health Descabos Descabos Cabe O que eu estou procurando é outra sala Não era essa daí não É Não poderia ser ali Bom, uma bomba pra pegar duas e uma chave, vale a pena Ó, tem uma Tinted Rock aqui, velho Eu não vi Caralho, isso aqui é muito bom Beleza Já dei uma salvada boa, na real Não consegui exatamente o que eu queria Mas ainda consegui alguma coisa Eu tava procurando aquela sala de corações vermelhos Teria valido mais a pena ainda do que essa Se sou o Hearts, né? Vai, cara, me dá alguma coisa Pelo amor de Deus, velho Sacanagem, né? Ah Vambora então Pá, pelo amor de Deus, cara The more time you use it, hide the chances Replace future items, Isaac is holding it Entendi Tipo Quanto mais vezes eu usar esse item Mais chance tem de O próximo item que vier Vai ser recolocado por esse item aqui Por eu ter usado Se eu não tiver segurando ele, no caso, né? 33% do primeiro uso 50% de chance Depois do segundo uso E 100% de chance Depois do terceiro uso É Poderia usar mais uma vez E agora o próximo item que vai vir É 100% de certeza que vai ser ele, né? Eita Se eu tivesse pego Se eu tivesse usado Ah A The Stars Com esse item aí E matemos esse É, querendo ou não, ela é útil, né? The Tower não Vai, tá Eita Eita Se eu tiver segurando O item não vem mais, né? Daquele bagulho lá Então eu vou ficar segurando o item Que aí pelo menos não vem mais Pô, do lado do boss aqui, velho Que loucura Ah, eu joguei o coração lá dentro Que sacanagem, velho Eu joguei não O jogo jogou, né? Porque, porra Não faz nem sentido Onde eu tava Tá bom, né? Se o jogo está falando Quem sou eu para vir aqui, não É verdade Pior que veio Esse bichinho aí Ele até não é ruim Porque ele pode me garantir Um health up, né? Quando ele come alguém Aí Quando ele come alguém Droga Se eu ia usar uma terceira vez Se eu ia usar uma terceira vez Eu deveria ter usado Na sala de anjo, né? Se vier a sala de anjo Eu deveria ter usado Uma sala normal É tudo bem Bom, eu quero até entrar Naquelas duas salas assim Acho que compensa Uma tinta de rock Muito bom Muito bom Au Ok Nada Que merda O que temos aqui? Tem umas vidas ali, né? Mas Acho que não compensa Bom, lá embaixo tem um arcade Mas Eu vou doar nele Pra quê? Au Ui Não vou doar, né? Nem aumentou a chance de pá Então aqui já tá 100% Não, não tá não Tá 70 e poucos E esses Notamos aqui Vários nada E é isso aí, vambora Isaac O que é isso? Deixa eu usar o Rogue Skin. Ah, meu Deus do céu. Seven Seals é bem melhor do que os itens que vieram aí, viu? Complicado, porque esse item aqui, ele só vai servir mais ou menos pra mim. Então eu quero. E a vida tá como? Ai, meu Deus, tenho quatro corações fodidos ali. Ainda tem chance de instalar de coisa? De anjo? Dei Stars. Pena que não tem. É como eu ir pra uma sala dourada. Eu acho que não vou entrar aí não, que não compensa. Cadê, 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 cadê? Mais um. Nice. Nossa senhora, que sala perigosa ainda... Eita, veio de novo, tu. De novo. Ai, quase pisei. Droga. Não, ô louco, o cara explode. Que maluquice é essa, velho? Minhoca explosiva? Opa, vou conseguir. Boa, garoto. Ah, esse aí meio tanto faz, né? O que eu queria mesmo era um... Break Heart. Start Up? Boa. Ah, eita, esse, né? Tinha muito inimigo aqui. Cheio da grana, mas eu vou fazer o que com essa grana toda ainda? Vamos lá, cara. Levanta a cabecinha. Olha ali, ó. Segue o padrão do seu irmão. Uh, quase. Tô por pouco, tô por pouco. O que que deu de status novo? Pô, isso tava fácil também. Mosquei. Que bom. Carai, veio. Que loucura. Veio um derrelo ainda, me tem móvel bom. Será que consigo matar o Mega Satan? É uma dúvida, né? Uma dúvida pertinente. Será que consigo chegar no Mega Satan? Já é uma dúvida mais concreta, né? Lembrando que eu tenho que ir pra baixo, né? Não é pra cima. Ixi, Maria. Droga. Você vem se os matou maluco lá embaixo. Não vou entrar ali, não. Não compensa. Que? Não sei o que aconteceu, cara. O que que explodiu perto de mim? Ah, deve ter sido uma mosquinha explosiva. Eu não sei. 1.5 de range. O que? O que? O que? Como é que esse cara morreu primeiro? Não, não faz sentido. Eu tinha dado uma porrada e tiro no outro. Aí quem morreu primeiro foi o cara de baixo. Acho que pegou uma mosquinha do War nele. Nossa, mas a mosquinha do War dá muito dano. Matou o cara numa só. Você tá louco. Você tá de... Nossa. Brincadeira com a minha cara, né, meu? Porra. O que que eu vou querer com isso aqui? Au. Ah, e a chance de sala de anjo, não sei se eu comentei, mas eu acho que eu comentei, né? É por causa do Book of Virtudes dali, né? Do Livro das Virtudes, né? Eu meio que já sabia, só que eu tinha esquecido que ia acontecer assim. Que ele me deixava continuar tendo. Truth of Hearts, tá bom. Eu sabia sem saber. Ao mesmo tempo que eu não sabia, enquanto eu sabia o que eu sabia que eu não sabia. Puta, eu usei a carta, não era pra usar a carta, mas tudo bem. Os Malhos do Menor não era uma carta absurdamente importante. Caralho, onde é que tá o... Nossa. Meu Deus. Vocês devem estar pensando, nossa, por que ele tá explorando o andar inteiro? Não faz sentido. Eu nem sabia que eu tinha achado o Boss. Eu nem sabia que eu tinha achado o Boss, cara. Eu achei que eu tinha pego o caminho errado. O Boss tava aqui. Ai, que merda. Eita, boa! Veio o pacto. Mas cozinha é meio... Meio whatever, né? Deixa eu esperar a minha vida. Tem que descer Vambora Não vou nem entrar nessa sala daí Pelo amor de Deus Morre aí boss Que isso cara Muita vida Parrudo Potente Esse aqui mais nunca Teve chance de eu conseguir Foi uma ordem errada ali só Se não tinha conseguido Esse aqui só Jesus da Cálios Eita frevo Nossa to sem seu heart Fiquei assustado Mas não precisava Ok Yeah O pior tudo é que só posso pegar mais um coração só Aí garoto Poxa podia me garantir um item né Nossa matei na ordem ainda Mas não deu nada Que droga Quer dizer Deu 5 dinheiros Mas né Eita preula A velocidade aumentada Ele até bugou O bichinho Até bugou Parecendo um bolinho de ping pong Nossa Eu põe um baú Como assim Tinha uma tinta de rock ali Eu não entendi não The lovers é interessante Interessante Ó na ordem Sem querer Nem tentei Vou pegar isso aqui Oh Nossa O que que eu fiz né cara Nossa Eu demorei muito Pra ficar posicionado Só o pinoc back Do bagulho Ah Eu usei sem querer Tá bom Não Tá bom não Morreu Recupera minha vida aí tio Delirion Putz Eu não sei se eu consigo matar o Delirion O Mega Satan é mais provável O Delirion eu não sei Mas também não sei se eu consigo Derrotar o Mega Satan Esse que é o problema né Putz Putz Que merda Torcer pra que venha O Delirion aí Ah é verdade Tem que doar vida Uh O Delirion valeria a pena Talvez hein Bom que ele vai consumir Todos os meus bagulhinhos Todas as minhas vidas É perigoso né velho Ele me dá só dois Black Hearts Não Não perigoso Perigoso Se eu virasse o Leviathan Talvez Valece a pena Pila não identificada Shot speed up Caralho Relaxa aí cara Ui Quase Ainda é pegar o pior item possível Que ele Calma aí cara Ui Morreu Morreu Mega beam Pô pior que seria interessante Se eu tivesse com aquele itemzinho Das explosões esquisitas lá Não Ia matar meus bichinhos E ainda Ia me dar dano Perfeito Ah Droga Se eu tivesse spawnado Aqui libera o Forgotten Ah tá Vou ficar focando fantasma Mas fantasma Quero que todos eles vão Logo O mais rápido possível Chariote Charioto Ah Aqui não vai dar não Ui Ai Usei sem querer Não Droga Não quero perder meus bichinhos Acaba Chariote Maldita Meus bichinhos não estão invulneráveis Ace of Hearts Poxa Essa não dá Droga Droga Curse of the Maze Não quero Deixa isso daí Pra depois E aí Nossa Tanto de tiro Cara Eu nem estou forte Imagina se eu tivesse forte Ah tá Já tinha completado já Não vem com essa história de Ah spawn no aranha Spawn no aranha Porra nenhuma Que droga Mentira Tira isso aí Não Não Poxa Ah Eu queria apertar isso aqui velho Porque eu não quero perder meus bichinhos Ai que droga velho Por isso que é foda Eles colocam o bagulho Ao invés de ser um item de espaço É o Como é que fala Um item consumível Que droga Agora eu vou apanhar aqui velho Ok Deu para recuperar uma vidola Super HP Que isso De onde veio isso Calma aí O maldito Não Vídeo Tá louco Ó Veio o delineo Putz Pior que eu vou ter que enfrentar o Mega Satan Eu já estou aqui Nossa Tem que vir depois De enfrentar o Mega Satan Cara Mas tenho certeza De que não vai vir Que droga Uma coisa que eu fiquei Abismada É que Morreu todos meus bichinhos Ai que merda Eita Eu podia trocar um itemzão bolado agora Não troca o O Nine Live Pelo amor de Deus Ele não trocou nada né Pela madrugada Matou todos meus bichinhos Ah não Vai matar mais bichinhos Esse cara da Brimstone é foda né velho Nossa Eu estou quase sem nada Aí ferrou tudo Obrigado Ih É os bichinhos que me garantem poder né cara Sem eles eu não tenho nada E até agora eu não liberei nada Putz grila velho O que compensa aí Não compensa nada na real né Vou pegar o Abadão Se eu vou morrer Ah Eu usei o Rogue Skin Eu usei o Rogue Skin Foi isso que me garantiu o item Nossa Eu usei o Rogue Skin Sem querer Sem querer Morri Nossa senhora velho Que merda O que me ferrou nessa desgraça ainda foi o Rogue Skin Se eu não tivesse ido pro The Lamb Eu teria conseguido Porque pelo chest eu teria pego mais itens Mas faz parte Putz Foi bem divertido cara Foi bem divertido mesmo A gente quase completou Mas infelizmente não liberamos nada né Porque A única coisa que era pra mim fazer Que era o Megasatã Eu não consegui Se eu tivesse ido pra ir Nele primeiro Eu teria sido melhor Porque eu tava com um monte Das bolinhas Apesar que ia morrer tudo Na Brimstone ali né Mas enfim Sei lá Muito obrigado galera Valeu falou Espero ver vocês na próxima E fui